E olha só, o ex-ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma, o arassatubense Carlos Eduardo Gabas, foi alvo de uma condução coercitiva em uma operação ligada à Lava Jato, em Brasília. De acordo com a Polícia Federal, a Casa de Gabas, no Distrito Federal, também foi alvo de buscas e apreensões hoje de manhã e ele foi levado até a Delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento. Em Arassatuba, de acordo com a Polícia, não houve nenhum cumprimento de mandado. Gabas é investigado por ter participado de um esquema de pagamento de propina, vinda de contratos de prestação de serviços de informática, que movimentaram um total de R$ 100 milhões entre os anos de 2010 e 2015. Na mesma operação, o ex-ministro Paulo Bernardo foi preso.